Infelizmente, as nossas demandas continuam sendo as demandas dos anos de 1990, de 2000. Não alterou muito a situação nossa na sociedade brasileira. Em 1988, quando o centenário da abolição da escravatura, teve um enredo de samba dizendo Livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. De lá pra cá, muito pouco mudou. Nós não temos oportunidades. Nós precisamos entender o quanto a sociedade brasileira perde quando não há diversidade no local de trabalho. Nós precisamos de empregabilidade. Eu participo do grupo de mulheres negras, Antonieta de Barros, a MAB. Foi o primeiro movimento que eu me envolvi e que eu estou até hoje. Mas eu não vejo assim um resultado positivo. Não sei se falta um pouco de harmonia entre as mulheres, entre nós. Ainda falta muita coisa para que a gente possa colher algo positivo para as mulheres. Nós precisamos ter fala. Nós precisamos ter visibilidade. Nós precisamos ter o reconhecimento de que nós somos tão humano quanto qualquer outro humano. Me parece que na estrutura brasileira, a educação humanística não fez com que nós negros sejamos umas pessoas, tanto quanto outras. Você olha para o jornal, abre o jornal, só vê o que? Violência. Liga o rádio, liga a televisão. Violência. Mataram fulano, morreu ciclano. Isso é triste. Porque a mulher não foi feita só para apanhar, para ter essa violência. Caiu em cima das mulheres. Após tantos anos de escravidão, nós precisamos consolidar uma relação dos diversos. É uma caminhada. Nós estamos conseguindo construir, sim, uma sociedade plural. Nós temos muitas pessoas não negras que estão conosco, que entendem a nossa fala, que sabem que tem um lugar branco, homem, de privilégio. As mulheres vieram para ajudar. E hoje a gente vê como o progresso que está se desenvolvendo com as mulheres. Por exemplo, nunca que eu ia ver uma mulher jogar futebol. A gente pensava que era só os homens. Hoje já tem mulheres jogando, já tem juízas. Mas tudo isso, tudo isso. Que é que estão melhorando, mas em outro setor. Não vimos ainda a mulher crescer diante da política, onde poderia fazer muita coisa. O PL de número 1951, data de nascimento de Antonieta de Barros, faz com que, a partir de agora, as candidaturas de mulheres sejam também proporcionadas para as mulheres negras, com relação do fundo partidário de igual forma. É um avanço interessantíssimo para todas nós, mulheres negras, enganjadas nos vários partidos políticos que existem. Temos que nos unir um pouco mais. Temos que nos unir para que haja, sim, um resultado bem positivo entre as mulheres. E hoje a gente vê que está um pouco diferente. Claro, as mulheres já estão construindo o seu lugar. Eu estava lendo até o jornal e vi que o que está faltando para as mulheres agora entrar na política. Mudar esse tipo de política que está por aí, né? E isso aí vai ser difícil se nós não nos unirmos, se não houver um entrosamento entre as mulheres daqui do morro, lá do centro, de todos os lugares. Muito me cansa quando eu ouço a palavra carente. Eu quero dizer que carência todas nós temos. Eu sou uma pessoa muito carente de várias situações, mas isso não me faz menos do que qualquer outra pessoa que não tenha a carência como seu objeto de vida. O que eu quero dizer é oportunize, não julgue, perceba quem são as pessoas. Para mim, só o amor constrói. Então, essa falta de amor, essa falta de união. Isso aí vai ser difícil, mas também não é impossível. Eu, com meus filhos, eu tinha um mantra. Eu dizia que eles eram negros, lindos, maravilhosos e inteligentes. Eu nem sabia o que era mantra, mas eu sempre dizia isso para eles, porque a autoestima da pessoa negra não é fácil de conviver, da convivência. São poucas as famílias que conseguem instruir para essa condição. A escola tem feito muito, muito. Hoje, a minha neta, eu não preciso mais dizer que ela é negra, ela já sabe que é. Então, a gente está avançando. As pessoas estão tendo um olhar, mas a gente precisa de um olhar crítico da pessoa que tem o privilégio. Para que a gente não precise ficar solicitando o entendimento de coisas tão banais como é a relação da diversidade, da pluralidade, da vida, da sociedade no geral.